Canela de Cotinha Eu fui na PVT Obrigado Cascato, obrigado Família e Equipe de Manaus Levanta a mão Inha, 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 Camela de Cotinha 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 Não, não passarei cantou Ele é de saponeiro Eu senti a tesão Eu fio dos apureiros Não passarei cantou Ele é de saponeiro Levanta a mão quem tá solteiro Levanta a mão, ae! Inha, 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 canela de Cotinha Inha, 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 Camela de Cotinha Inha, 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 Camela de Cotinha Inha, 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 Canela Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado, obrigado, baby son Obrigado, boa noite Obrigado, gente Cuidado pra todas as equipes de Família de Manaus Alô, Fadinho Bora, Fadinho Bora, Fadinho Bichão de Real Bora Obrigado também, Henrique Levandro, a galera aí que tá com nós Obrigado, gente Obrigado, baby son Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Valeu Valeu Valeu, galera Obrigada Obrigado Obrigado Obrigado, gente